Diretamente, restante, love, fuck De para que eu sou É Para e pensa, cada um tem sua crença Sua própria essência, muitos querem meu mal E poucos querem que eu vença Vou no preto, no branco, sem papo, na língua, com as cartas na mesa Tenho cara de bravo, marrento, mas eu sou um cara firmeza Sabadão, gosto de tomar uma preta, de comer um espetinho ali no bar Essa é minha rotina brasileira, eu não sou pra do que voltar E se voltar eu corro atrás, se brinco fome de vencer Com a força dos meus ancestrais, todo menino vira um rei Domingão com a família, minha mulher chegou na Bahia Ela trouxe bicho e farinha, que renova todas as energias E assim vou seguir o mais forte, levantando de todos os capotes Acredito em um mundo melhor Sabadão, gosto de tomar uma preta, de comer um espetinho ali no bar Essa é minha rotina brasileira, eu não sou pra do que voltar E se voltar eu corro atrás, se brinco fome de vencer Com a força dos meus ancestrais, todo menino vira um rei Domingão com a família, minha mulher chegou na Bahia Ela trouxe bicho e farinha, que renova todas as energias E assim vou seguir o mais forte, levantando de todos os capotes Acredito em um mundo melhor Diretamente é, restante Love Fuck E aí, Guim Funk Insano, jogador caro Só lançamento avaliado em milhões, então toma Para e pensa, cada um tem sua crença Sua própria essência, muitos querem meu mal E poucos querem que eu vença Vou no preto, no branco, sem papo, na língua, com as cartas na mesa Tem um cara de bravo, marrento, mas eu sou um cara firmeza Sabado, eu gosto de tomar uma prenda, de comer um espetinho ali no bar Essa é minha rotina brasileira, eu não sou pra do que voltar E se voltar eu corro atrás, se brinco fome de vencer Com a força dos meus ancestrais, todo menino vira um rei Domingão com a família, minha mulher chegou na Bahia Ela trouxe bicho e farinha, que renova todas as energias E assim vou seguir o mais forte, levantando de todos os capotes Acredito, eu gosto de tomar uma prenda, de comer um espetinho ali no bar Essa é minha rotina brasileira, eu não sou pra do que voltar E se voltar eu corro atrás, se brinco fome de vencer Com a força dos meus ancestrais, todo menino vira um rei Domingão com a família, minha mulher chegou na Bahia Ela trouxe bicho e farinha, que renova todas as energias E assim vou seguir o mais forte, levantando de todos os capotes Acredito no mundo melhor Diretamente, restante da Bahia De Bahia do Sul Da Bahia do Sul É... Da Bahia do Sul Legenda Adriana Zanotto